Vamos continuar o passeio, Domingão em Olinda Esperar os carros passarem aqui E aí, você conhece Olinda? Diga, comenta aí que bairro é esse? Vamos conhecer aqui os locais Será que eu vou conseguir manobrar aqui sem cair dentro da água? Águas rasas, queda repentina, correntes fortes, tubarões A moto vai ficar um pouco inclinada aqui Um pouco não, ela vai ficar bastante inclinada E aí, vamos confiar Baixinho sofre, viu? Vamos desmanobrar a moto Pronto Ficou legal Bom dia! Olha a visão Vamos lá Show de bola meu velho É toda hora Sábio É o que o local passa embora O rapaz está por ali 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 O rapaz está por ali